4 clubes sauditas foram literalmente comprados pelo fundo do governo Agora esses times tem dinheiro infinito Com todas essas transferências que tá rolando, você já sabia disso Mas bora colocar esses times, mano, no Brasileirão e ver se eles batem de frente, galera Com Corinthians... Corinthians não Com Flamengo, com Palmeiras, com Botafogo Eu afirmo com vocês que não vai Nesses 4 times, um ainda não existe no FIFA porque eles estavam na segundona na última temporada Que é o Auali Então o Mendy, que na vida real foi pro Auali Galera, eu resolvi colocar nesse time aqui, mano, o Auali Bora tirar os menores overs, mano, e colocar esses 4 clubes sauditas Chegou a hora, mano, de fazer o experimento Brasileirão-Sauditão Quem que vai imitar? Deixa o seu like e bora começar Os clubes sauditas já estão aqui, galera, no Brasileirão E agora é simplesmente simular Bora falar do Auali Galera, eles já tinham eliminado o Flamengo em semifinal de Libertadores Agora tem duas contratações gigantescas, mano O Rubem Neves e o Colibali E lembrando que esse time é a base da seleção da Arábia Saudita Ah, não pode dizer muita coisa Mas a Arábia Saudita, mano Até um time decente, galera O Auali Tihad tem o maior over aqui da Liga Saudita, mano O Benzema com visão geral de 91 E o Auali Tihad que contratou o João Montinho E também o Kantê, galera E esses caras vão ter a honra de jogar ao lado de Romarinho Do meio pra frente, esse time equilibrado pra caramba O ponto fraco, mano, são os dois zagueiros ali pelos lados E galera, o zagueiro aqui central é bom E esse cara aqui nem se fala, né O Groi joga pra caramba Tem até o Bruno Henrique aqui no banco de zero Se o Auali Tihad tem o maior over Eu acho que é o Nasser o time mais equilibrado Tem Cristiano Ronaldo com visão geral de 87 Talisca, mano E eles contrataram aqui o Brozovic Aliás, tá negociando nesse exato momento Mas ele vai pra lá E possivelmente o Ziet Então, galera, mano Ah, tem até o Rossi, mano Que provavelmente na simulação Ele vai ser... Não, não vai ser goleiro titular, não Pode ser, né, se o Spina perder over Então, assim É um time bem equilibrado Pra mim, o mais equilibrado dos 4 Salditos E esse deve ser o patinho feio dos 4 Salditos, mano E eu coloquei o Mendy aqui Lembrando que um time no FIFA Na simulação e na vida real Começa com um grande goleiro E ele, mano, é um grande goleiro Será, mano, que só ele aqui Vai evitar o rebaixamento desse time? Eu acho que esse time não cai Mas... Pode ser que eu esteja errado E chegou a hora da verdade, mano Quem vai ser o melhor aqui? Os times brasileiros ou os times Salditas? Gabigol ou Benzema? Cristiano Ronaldo ou Tiquinho Soares, mano? Bora Pro final da temporada E fomos rebaixados com o Red Bull Bragantino E olha quem foi o último colocado ali, mano O Alha Ed, mano Dos 4 times Salditos O mais fraco, mano Mendy não conseguiu evitar o rebaixamento Beleza Bora subir rapidão, galera Olha só, mano Ih, mano, só faltam os 3 Salditos Seriam os 3 primeiros Olha só Sobe mais uma Ah, o Hilal em 5º lugar, galera Ah, o Hilal vai pra Libertadores, né? É isso Em 4º lugar Ao Itihad do Benzema, Cantê E os outros caras aí E Romarinho Terceiro lugar, mano Palmeiras Segundo Alnasser, mano Flamengo foi campeão do Brasileirão Flamengo não deixou, mano Nenhum time estrangeiro Nenhum time saudita Bilionário aqui Toma conta da parada Só que na Copa do Brasil, mano O Alnasser foi campeão Justamente pra cima do Flamengo, galera Olha aí E o Alnasser sendo o único saudita aqui Nas semifinais da Copa do Brasil Quem ganhou a Libertadores Foi o River Plate pra cima do Flamengo Benzema terminou em 9º lugar Talisca ficou em 10º Mas ambos com 15 gols O Hendrik ficou com 15 gols ali também E nas assistências, galera Bora ver Cristiano Ronaldo, mano Com 8 aqui Ao lado do Cebolinha E Talisca que foi artilheiro Aqui na Copa do Brasil, mano Bora simular mais uma temporada, mano Dos 4 clubes sauditas 3, se não me engano Estarão na Libertadores E o Flamengo defendeu a 1 aqui no Brasileirão Será, mano Que outro clube brasileiro Ou o próprio Flamengo Vai defender, mano Os times brasileiros aqui E na Libertadores, mano Bora descobrir Eu não vou jogar 2ª divisão, né Eu vou assumir aqui o Botafogo Que terminou em 9º ou 10º colocado E tá aqui os grupos da Libertadores Na segunda temporada O Alnasser já estreou com derrota, mano Pra cima do Deportivo Tátira Vai jogar aqui na América do Sul Pra você ver Eu afirmo com vocês que ele não ganha O Al-Hilal estreou com empate, mano Ah, não tá sendo fácil, não Só que o Al-Hilal estreou com vitória Beleza, mano Bora simular até a final da Libertadores E ver se um desses times sauditas Vai chegar na final Se chegar na final, mano Eu vou querer assistir Vamos ao que interessa Na Libertadores O Alnasser foi líder do seu grupo Ih, mano O Al-Hilal de Benzema Cantê Meu amigo, ficou fora Al-Hilal deu show, mano Sem nenhuma derrota O Al-Hilal passou pras quartas Só que o Al-Hilal foi eliminado pelo Flamengo O Flamengo sem vingando E o Al-Hilal chegou na semifinais da Libertadores, mano Aí o Al-Hilal foi eliminado pelo Palmeiras Que, mano Foi fazer a final com o Rosário Central E o Palmeiras ganhou nos pênaltis E mais uma vez O Flamengo ganhou o Brasileirão, mano O Al-Hilal ficou em terceiro E o Al-Hilal ficou em quarto O Al-Hilal despencou, galera Ficou em sétimo lugar Bora ver se o Al-Hilal do goleiro Mendy, mano O Stiel se conquistou, né O acesso novamente Capaz de ter caído pra Série C, mano Bora ver Ó, não subiram E foram pra Série C Quase o Mendy, mano Com o seu time E foram pra Série C do Brasileirão Ficou por pouco essa E a Copa do Brasil foi pro Fortaleza, mano Pra cima do Bahia Eu acho que é assim, né, mano A visão geral dos caras foi despencando E eles foram perdendo só as forças O time saudita que chegou mais longe nessa temporada Foi o Al-Hilal, que caiu nas quartas pro Galo E assim que terminou a artilharia, mano Com o Robozão Mais uma vez fazendo parte do Top 5 O Benzema quase que entra Ficou um golzinho atrás do craque, gênio Igor Gomes aqui do Galo Aldassari, olha só, mano Não é nenhuma estrela, mas ficou em sétimo lugar Ali com o Al-Hilal com 15 gols também E nas assistências O Marinho ficou em terceiro lugar ali E esqueci de ver a sul-americana, galera Mas olha só Na final não teve nenhum time saudita O Colorado ganhou pra cima do Corinthians O Al-Hilal Do Benzema Cantei companhia Entrou aqui nas oitavas, galera Cadê eles? Mano Eles foram eliminados Pro Deportivo La Guaíra Nos pênaltis Cessão de parabéns Contrataram o Benzema Peso de ouro E foram eliminados por esse time Meu amigo Que vergonha, galera Na boa Será, mano Que eu devo simular mais uma temporada? Eu acho que já tá mais claro Do que nunca Que os times sauditas Nunca vão bater de frente Com os times da América Apesar do Al-Hilal Ter bastante jogador bom, mano A verdade é que O Al-Nasser, mano Do Cristiano Ronaldo Que me entrou aqui Pra mim, mano A maior decepção Não foi o Al-Haid Do Mendy Porque o time já não era forte Foi aqui, mano O It-Haid do Benzema, mano Benzema, Cantei, Grói e companhia Tá certo que eles perdem ovo, mano Por causa da idade Mas não é desculpa, mano O time tava bem equilibrado também O time do Cristiano Ronaldo Tá de parabéns Porque ganhou pelo menos Um título aqui A Copa do Brasil Da primeira temporada E chegou nas semifinais Da Libertadores Então, meu amigo Esse time tá top demais De Cristiano Ronaldo Na segunda temporada Tava com uma visão geral De 83 Cadê o Ziyech? Ziyech, visão geral de 81 Quer saber? Bora simular mais uma temporada Pra ser no mínimo 3, né, mano? Meio estranho fazer Somente duas temporadas Só pra gente dar o benefício Da dúvida Pra esses times bilionários O melhor clube saudita Foi o Al-It-Had Em quarto lugar O Al-Nasif Ficou em sétimo E cadê o Al-Hilau? Ficou em décimo segundo Bora ver, mano Se o Al-Haid Foi rebaixado Pra terceira divisão Ou se manteve na série B Esses foram os clubes Que conquistaram o acesso Na terceira temporada E o Al-Haid, mano Ficou em décimo terceiro Não tá mal Beleza, ó Bem longe da zona de rebaixamento Libertadores foi do Boca Pra cima do Internacional E na semifinal Nenhum clube saudita, moleque Aliás O time que mais chegou longe aqui Desses caras Foi o Al-Nasif E perdeu nos pênaltis Porra assim, mano Ó Al-Nasif Você tá pequenininho demais Nas oitavas da Libertadores O Al-Nasif Eliminou o Al-Hilau Agregado de 3x1 O Al-Haid tava na Sul-Americana E na fase de grupos Ficaram em primeiro Aí Tomaram de 3x1 No agregado Pro penharal, mano Ei, cara Eu tentei, galera Eu tentei fazer os clubes sauditas Achei que dá grana Ganhar alguma coisa Aqui na América do Sul Mas parece que só o Al-Nasif Mano Que papou E de quebra ainda Eu vejo o meu time Do coração Perder pra Lanús Na final da Sul-Americana Maravilha Só porque eu sou curioso O PSG ganhou o Mundial Pra cima do Palmeiras A final da Copa do Brasil Quase que o Al-Nasif Vence novamente, mano Só que o Corinthians Ganhou dos caras Agregado 6x3 E é que nem eu venho falando, mano O Al-Nasif Foi o melhor time saudita Nesse experimento Os outros tentaram, mano Mas não conseguiram Que nem aqui, ó O exemplo das quartas Aqui da terceira temporada O Al-Nasif Eliminou o Al-Itirad, mano Quando chegava na hora Do vamos ver O Al-Nasif Liderado pelo robozão Mitou E pela primeira vez Na tabela de artilheiros Do Brasileirão Nenhum clube da Arébia Saudita Aqui entre os primeiros Cristiano Ronaldo Perdendo o over Pra caramba, galera Ficou aí, ó Em 15º Com 12 gols Mano Provavelmente com uma visão geral De sei lá, mano Bora ver Benzema Com uma visão geral De 83 Ronaldo com 40 anos Com uma visão geral De 82 A resposta desse vídeo Tá na cara, mano Os clubes sauditas Mesmo com seus reforços Milionários Não batem de frente Com os times brasileiros O que deve pesar, mano É no conjunto geral, né O clube todo Os clubes da Arábia Saudita Tem astros Mas no conjunto da obra, mano Tem muito cara Com uma visão geral baixa Você concorda com o resultado Desse experimento, mano? Comenta aqui Aquele like Lute pros seus sonhos Abração Tamo junto E tchau E tchau Tchau E aí